Estamos de volta aqui no canal para pegar mais um NFT, ou como disse um inscrito nosso aqui do canal, mais uma figurinha aí do Manchester United contra agora Bayern de Munique. Então, um jogo que vai estar acontecendo daqui mais um dia e meio e já tem um NFT aí disponível. A gente tá fazendo essa coleção, tá coletando, a gente nem sabe se a gente vai ganhar dinheiro com esses NFTs, mas vale a pena a gente ter, é melhor ter e depois não valer nada do que não ter e depois valer muita coisa. Então, você que gosta do NFT, você tá nessa vibe aí junto com a gente, colecionando, tem mais um aí, que é o NFT em homenagem, em comemoração ao jogo que vai ter daqui um dia e meio contra o Bayern de Munique aí do Manchester United. Então, vamos lá, vamos tá pegando, você já tá acostumado a pegar aqui com a gente, então vamos lá pegar o nosso NFT. E se você tá pela primeira vez, observa o passo a passo pra você tá pegando o seu primeiro NFT aí do Manchester United. Vamos lá então. E pra coletar esse NFT do game aí contra o Bayern de Munique, você apenas precisa clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando você clicar, vai vir pra essa tela e aqui é só vir aqui em Collect Now. Em Collect Now, vem pra essa outra tela aqui e eu clico novamente em Collect Now. Nesse momento ele pede pra eu logar com a minha conta, com o meu cadastro que eu já tenho aqui na plataforma. Eu vou logar com a minha rede social, que pode ser o Google, pode ser Facebook ou pode ser Twitter. Mas também você pode logar, colocar aqui novamente, com a sua carteira, que pode ser a Kukai, a Tempo, a Trust Wallet. Mas eu, especialmente, tenho coletado com o meu Gmail. Então eu vou clicar aqui, vou fazer o meu login com o meu Gmail. Se você não tiver cadastro, ele vai pedir pra você confirmar um cadastro, você confirma. E aí vai coletar o NFT. Vou clicar aqui no meu Gmail, que eu já sou cadastrado. E aí ele já vai direto para a coleta do NFT. Vai reconhecer então a minha conta, reconhecendo, já aparece aqui Collect Now. Eu clico, ele pede um Captia, pra provar que eu não tô, né, colocando um robô pra coletar. Vou clicar aqui pra o Captia e pronto, o NFT coletado. Vem direto aqui pra minha coleção, eu clico aqui, View My Collection. E ele vem aqui pra minha coleção. Eu já tenho 13, ó. Só clicar aqui, ele mostra a minha coleção inteira aqui, que eu já tenho. 13, 13, como diz o nosso colega aí inscrito, 13 figurinhas bem legais aqui pra gente tá juntando. O bom é que isso aqui não é ilimitado. É só apenas um dia e meio que antecede o jogo, eles colocam aqui. Cada jogo, eles criam um NFT. E olha que bacana, já temos uma coleçãozinha bem bacana aqui. Eu me lembro da época que eu era criança e colecionava aqueles álbuns de figurinhas, né. A diferença é que aqui a gente tá coletando digitalmente. E que, de repente, pode ter algum valor no futuro. Então, esse aqui, nós acabamos de coletar. Só é contra o jogo, o jogo contra o Bayern de Munique, que vai estar acontecendo dia 12 de dezembro. Então, já estamos aqui com o nosso NFT. Bem fácil de pegar. Se você é um fã de NFT, corre aí e pega a sua edição também. Não perde tempo. E é isso, galera. Meus amigos e minhas amigas. Mais um NFT aí pra conta, né. Tá seguro aí na minha conta. Na de você também, se você coletou. E aí, a gente vai guardando. NFT, ultimamente, tem dado uma baixa. Parece que o hype tá bem baixo, né. Já passou um pouco mais. Mas também tá seguindo aí a situação da escritor moeda. Mas, situação parece que tá voltando ao normal, né. O Bitcoin já passou de 40 mil, a Matic tá perto de um dólar. As coisas estão voltando ao normal, aos poucos. E tudo vai ficar pra 2024. Depois do halve, o negócio deve melhorar. Então, o ideal é você ir observando os projetos. Se quiser ir investindo aos poucos em alguns projetos mais consistentes, vale a pena. Porque o grande up aí das criptomoedas vai acontecer, eu creio, que 2024, 2025, mais ainda. Vai ser aquele boom, né, que sempre acontece depois do halve. E aí, nos anos que seguem, o negócio fica bem melhor. Mas, vai aí. Pega o seu NFT aí, do Manchester United. Aí. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aí pra gente. Também um comentário aí. É bem-vindo aí um comentário seu. E você não é inscrito, não? Aproveita e se inscreve. Inscreve aí no canal. Aí, acompanha a gente todos os dias. Estamos aqui sempre com conteúdo diferente sobre NFTs, criptomoedas, mundo cripto ou notícias na área do mercado de criptomoedas. Acompanha a gente. E também não perde tempo e se inscreve também no nosso Telegram. Lá também, eu apareço um pouco por lá, mas todos os inscritos sempre colocam muito conteúdo bom lá no nosso Telegram. Dá uma passadinha lá, faz um teste. Se inscreve lá e acompanha pra ver se você gosta ou não, tá bom? Muito obrigado, um abraço. E no próximo vídeo a gente volta com mais novidades. Tchau.